Fala galera, beleza? Aqui é o Turismo da Mostras. Pessoal, já lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra não perder meu vídeo. Também deixa o like, é muito importante deixar o like. Também, todas as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, tá aqui na descrição. Beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou te dizer o que eu acho, qual é o melhor, o Jiu-Jitsu com Kimono ou o Jiu-Jitsu sem Kimono, né? O no-gi ou o-gi. Então, assim pessoal, os dois são bons, não tô dizendo que um é errado, o outro é certo. Assim, minha origem mesmo é do Kimono, do Kimono, não é do gi, do Jiu-Jitsu com Kimono. De vez em quando, ainda treme Jiu-Jitsu sem Kimono. Mas veja só, pessoal, pra questão de competição, tem competições de Jiu-Jitsu com esse Kimono, lógico. Mas, assim, eu sempre opto, assim, pra quem me pergunta, dizer, não, treine os dois, tipo, faz Jiu-Jitsu segunda, quarta, sexta, pano, terça e quinta, e às vezes final de semana, no-gi, sem Kimono. Por quê, pessoal? É importante, mesmo que você seja especialista em um dos dois, que é o que é normal se acontecer, sempre você vai gostar de um dos dois. Assim, eu gosto mais de pano, treine sem Kimono de boa, não tenho nenhum preconceito, nenhuma besteira, mas eu gosto do pano, por quê? Minha origem é do pano, mas pra quem gosta de sem Kimono, que até hoje tá uma ascensão, hoje nos Estados Unidos, tá sem Kimono, mas, realmente, eu prefiro com Kimono. Por quê, pessoal? Assim, mais posições, tipo estrangulamento, que não dá pra fazer no do-gi, que precisa dar lapela, né, dar gola. Então, em questão do Jiu-Jitsu com Kimono, você tem mais, uma gama mais ampla de posições. Não dizendo que o sem Kimono não tem, lógico, todo dia aí, até Ezequiel, quase o Ezequiel, sem pano, inventaram aí. O Jiu-Jitsu tá sempre se modificando, as pessoas estão inventando golpes novos, e isso é até legal, porque mostra que o Jiu-Jitsu não tá estagnando, tá evoluindo. Então, pessoal, assim, a meu ver, em questão de defesa pessoal, lógico, o sem Kimono é o mais próximo da rua, né, você vai tá numa situação de defesa pessoal, por quê? O cara vai tá sem Kimono, não tem que você fazer gola, nos casos até dá pra adaptar, mas, no mesmo dos casos, o cara vai tá com roupa, já, porque o pessoal tá ali num dia, tem uma camisa e um short. Pra questão de defesa pessoal, sem Kimono é muito bom, por quê? Você não tem a pegada do Kimono, porque, pô, quem forma a confusão com você na rua, ou alguma coisa, defesa pessoal, não vai tá usando o Kimono. Pode até tá usando um casaco, uma blusa, aí você adapta na hora, mas, tipo, na maioria dos casos não vai tá, então você tem que, pra entrar numa queda sem Kimono, não vai ter o atrito do Kimono. Uma coisa que é muito diferente, tipo, até o atrito do Kimono, com o Nogi que não tem esse atrito, com a da roupa que é mais leve, a like, né, a bermuda, mas o Kimono em si é bom por quê, pessoal? Pra quem quer realmente, tipo, ver toda a gama de estrangulamento, por quê? Precisa da gola, né, da manga, até às vezes até a faixa, né, pra usar, quem gosta muito de usar de jogo de lapela, no Nogi, não tem como adaptar, porque não tem a gola, você não pode segurar na roupa do seu adversário, blusa, short, não pode, então fica limitado, assim, os dois são bons, mas, a meu ver, eu prefiro o pano, por quê? Minha origem é do pano, desde o comecinho eu fiz pano, assim, igual eu falei, mas pra quem faz sem Kimono, show, velho, muitas pessoas hoje mesclam, igual eu falei, mas muitas pessoas treinam só de Kimono, e muitas pessoas nem vestem o Kimono, só treinam no Nogi, então, eu acho que ambos são bons, muito bons, porque, igual eu falei, o Jiu-Jitsu, de Kimono, tem a questão mais, acho que, de graduação, a pessoa vai, tem que ter o Kimono também, a meu ver, né, não vamos esquecer dessa parte, pra receber a graduação, você tem ela de Kimono, eu acho que eu nunca vi esse negócio, tipo, o cara receber a graduação no Nogi, se eu tiver errado aí, me corrigir nos comentários, eu nunca vi isso, mas, tipo, pra realmente, que é no Kimono, você tem a faixa, então, você que vai receber os graus, as graduações, no Nogi, se o cara treinar os dois, beleza, ele recebe quando tiver de Kimono, mas, treinar só no Nogi, eu acho que, ele vai treinando, 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 é, vocês podem até me corrigir aqui nos comentários, que é uma coisa, realmente, que eu tenho dúvida, se no Nogi, se pra quem treina só no Nogi, como é que ele se gradua, deixa aí nos comentários, vamos, vamos debater aí embaixo, mas, enfim, pessoal, esse vídeo, não dá pra gelar polêmica, não, vamos deixar polêmica, ah, treinando o Kimono é melhor, treinando o Kimono é melhor, pô, cada um treina o que quer, beleza, vamos ser sinceros, cada um treina o que quer, e, tá tudo certo, tá tudo bem, importante treinar o Jiu-Jitsu, beleza, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrança, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, também, pessoal, me segue no Instagram, eu tô postando muita coisa boa lá, certo, muito conteúdo que eu não posto aqui no canal, eu tô postando lá no Instagram, então, se você quiser ficar por dentro, nos bastidores aqui também, me segue aí no Instagram, tá aqui na descrição, e no Facebook também, certo, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tamo junto, os... E aí